O que mais é possível melhorar? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância das emoções. Qual é a importância das emoções para o sucesso do meu relacionamento a Adonias? Pois bem, segundo autoridades da psicologia, eles afirmam que as nossas emoções também podem ser entendidas como verdadeiros estímulos, ou seja, aquilo que nos faz agir ou reagir, e que dessa forma, diretamente ou indiretamente, podem influenciar nossas ações e decisões. É importante destacar que nós agimos muito mais pela ânsia de evitar a dor do que pela vantagem de experimentar o prazer. Portanto, aquilo que fará uma pessoa agir ou reagir, nem sempre será algo que causa prazer. É importante entender que, às vezes, uma atitude, mesmo que seja dolorosa ou incômoda, pode ser a alavanca principal para promover um estado de mudança, um progresso ou evolução. Então, qual seria a importância de atender as principais necessidades emocionais de uma mulher? E quais seriam essas necessidades prioritárias que precisam serem atendidas de modo que possa haver harmonia? De modo que você possa ou que possamos ter um relacionamento mais próspero e divertido? Mulheres, qual seria a importância de atender as principais necessidades emocionais de um homem? Homens, quais seriam as grandes vantagens de saciar as principais necessidades emocionais de uma mulher? Você já parou para pensar? Segundo o que se tem notado, de tempos em tempos, os relacionamentos funcionam melhor quando os cônjuges, quando os integrantes do relacionamento, eles estão focados em atender de forma construtiva, eles estão focando ali em ajudar, saciar as necessidades emocionais uns dos outros. Então, para que possamos entender um pouco mais a respeito dessa dinâmica responsável pelo sucesso dos relacionamentos, é muito importante entender sobre a psicologia das seis necessidades emocionais. Tudo bem? A gente tem um conhecimento que todos nós, que todo homem ou que toda mulher deve saber. De acordo com a psicologia das seis necessidades humanas, todos nós possuímos pelo menos seis necessidades emocionais, que precisam serem atendidas, seja através da vida profissional, da carreira e principalmente na área dos relacionamentos. Uma vez que você entender a psicologia das seis necessidades humanas, você continuará aumentando as chances de ter sucesso nos relacionamentos. A minha experiência com as seis necessidades humanas me fez perceber que as seis necessidades são as mesmas para todos os habitantes do planeta Terra. Porém, do outro lado, os meios que se usam para atender ou para saciar estas seis necessidades podem variar bastante de pessoa para pessoa ou de cultura para cultura. Agora, vamos apresentar para você quais são, Adonir, quais são essas seis necessidades. Então, aqui estão as seis necessidades humanas. É sempre importante lembrar que elas funcionam tanto para os homens quanto para as mulheres. All right? Primeiro, vamos apresentar as quatro necessidades primárias. Primeiro, certeza. O que seria, Adonir, a necessidade de certeza? A necessidade de certeza está relacionada à necessidade de conforto, de estabilidade, sentimento de prazer. Sentimento de experimentar prazer, de pré-visibilidade, saber que as coisas vão estar bem. Está bem comigo, as coisas estão tudo bem comigo e vai estar bem nos próximos dias. Está tudo bem com o meu casamento e vai estar tudo bem com o meu casamento nos próximos dias. Na vida profissional está tudo bem e vai estar bem nos próximos dias. Tudo bem? Isto é a necessidade de certeza. Nós precisamos de saciar a necessidade de certeza. Porém, quando nós alcançamos um certo nível de certeza, se a gente pensa em ficar focado demais só, em saciar a necessidade de certeza, as coisas começam a ficar tão previsíveis que começam a ficar meio chato. Você iria, assistiria o mesmo filme várias vezes? É aqui que surge, então, a necessidade de buscar variedade. A necessidade de experimentar incerteza. Mais aqui, observação. Experimentar incerteza que seja variedade emocional. Incerteza no sentido positivo, porque tem incertezas que você vai chamar de problemas. Certo? Então, é importante. Nós precisamos também, além de experimentar certeza, nós precisamos experimentar incerteza. Que pode ser variedade, fazer coisas novas, fora da rotina. Então, o casal que decide aprender algo junto, decide fazer uma viagem junto, fazer algo fora da rotina. Então, ele está experimentando aí, saciando a necessidade de incerteza ou de variedade emocional de uma forma positiva. A terceira necessidade primária é a necessidade de significância e importância. Aqui, todos nós, em um certo nível, precisamos, queremos experimentar a necessidade ou saciar a necessidade de se sentir importante, de se sentir significante, de se sentir validado de alguma maneira. E aqui, nós podemos considerar várias estratégias. Estratégias construtivas e também tem estratégias destrutivas ou estratégias negativas. A quarta necessidade primária é a necessidade de conexão e amor. Todos nós temos no nosso íntimo a necessidade de se sentir conectado, de saciar o sentimento de pertencer. Na filosofia da constelação familiar, nós vamos falar sobre uma das ordens. Uma das ordens da vida, ou ordens do amor, que é o sentimento saciar, o sentimento de pertencer. Todos nós queremos pertencer a um determinado grupo. Então, todos nós queremos saciar a necessidade de conexão, a necessidade de se sentir amados. A necessidade de conexão pode ser saciada através de diversos meios. Ela pode ser atendida através de vários veículos diferentes. Pode ser através da religião, da espiritualidade, conexão com a natureza, conexão com o parceiro íntimo, conexão íntimo com a esposa, com o parceiro, com a parceira, enfim. Nós precisamos saciar. A necessidade de conexão. Então, aqui, nós temos as quatro necessidades primárias. Primeiro, a necessidade de certeza. Está relacionada com estabilidade, conforto, pré-visibilidade. Paralelamente, nós precisamos também experimentar a necessidade de incerteza, de variedade emocional, novidades, surpresas. Experimentar o desconhecido, explorar o desconhecido. Terceiro, nós precisamos de significância, saciar significância e importância. Sentir importante, sentir validado, sentir reconhecidos. E quarto, precisamos sentir, experimentar a necessidade de conexão, saciar a necessidade de conexão e amor. Sentir conectado, não sentir amado, enfim. Aqui, é importante enfocar que cada cônjuge, cada pessoa, ela pode priorizar uma ou duas necessidades mais do que outras. Assim, isso aqui nos dá uma dica interessante. Você quer fortalecer a fidelidade do teu relacionamento? Esposa ou esposo. Se você quer fortalecer a intimidade, fortalecer a fidelidade do teu relacionamento, você pode se perguntar qual é a primeira necessidade, dessas quatro necessidades, qual é a primeira necessidade que ela mais valoriza agora, que ela está valorizando agora, que ela está focando agora. A necessidade de certeza, ela quer mais estabilidade, ela está querendo se sentir que você vai estar lá para protegê-la, para apoiá-la. Tá? Ela quer se sentir que você está lá, do lado dela. Tudo bem? Às vezes não significa que você tem que falar. Eu vou estar com você para sempre, toda hora, ou a cada minuto você falar para ela que vai estar para sempre do lado dela. Mas ela quer sentir, às vezes ela quer sentir isso. É que você vai estar lá para apoiá-la, que você está apoiando, que ela pode contar com você. E aí dessa maneira você sacia uma das necessidades prioritárias dela, que pode ser a necessidade de certeza. E aí de repente você também entende que ela valoriza muito a necessidade de conexão e amor. E aí de repente você agora aprende a saciar essas necessidades de conexão e amor de uma forma positiva, estando presente, se conectando com ela. Tendo ali uma proximidade, escutando ela, se conectando de uma maneira mais profunda, respirando junto, se possível, né? Tudo bem? Então tá. Aqui é importante você considerar que quando nós somos capazes de saciar uma necessidade prioritária da outra pessoa, começa a fortalecer o vínculo, que chamamos de vínculo. Quando você é capaz, quando nós somos capazes de saciar duas necessidades prioritárias da outra pessoa, então esse vínculo fica mais forte. E quando conseguimos saciar três necessidades, esse vínculo fica mais forte ainda. E assim vai. Se saciou quatro necessidades, então realmente se tornou um vício. E aí é importante focar. Enfocar no meio, na estratégia que estamos usando para saciar essas necessidades. Porque nós podemos usar um veículo construtivo ou um veículo destrutivo. Não é verdade? Certo? É como se a gente, de repente, tivesse que chegar em um determinado destino e a gente pudesse escolher vários tipos de veículo para chegar lá. Então aquele veículo que estiver realizado, um determinado tipo de veículo, vai nos permitir chegar no destino com segurança e com uma eficiência, com uma certa velocidade. Outro tipo de veículo, que for um veículo problemático, ele pode até nos levar, mas pode nos deixar na mão, né? Pode nos deixar no meio do caminho. Então é muito importante a gente avaliar e perceber qual é o tipo de veículo, estratégia, ou modo de ser, ou estilo de vida que possa me permitir saciar essas quatro necessidades primárias de forma construtiva. Esposo, como você pode? Como você pode? Você pode se perguntar como eu poderia ajudar, ser um apoio, contribuir para saciar, essas quatro necessidades primárias na minha esposa? Como que eu poderia prover, saciar de forma construtiva, a necessidade de certeza? Como que eu poderia saciar nela, necessidade de incerteza, de variedade emocional, aí eu penso em fazer coisas fora da rotina com ela, com carinho diferente, aprender a fazer uma massagem diferente, aprender a fazer um elogio, alguma coisa fora da rotina, tá? Como é que você poderia, como é que eu poderia me saciar nela essa necessidade de variedade emocional de uma forma construtiva? Como que eu poderia saciar nela a necessidade de ela se sentir importante, se sentir compreendida, validada como mulher? E o fato de eu ser capaz de saciar essas necessidades dela? Que tipo de mulher eu vou ter? O quão motivada ela vai estar? Certo? Então como eu posso fazer ela se sentir importante, se sentir validada, se sentir compreendida como mulher? Como que eu posso saciar nela a necessidade de conexão e amor, fazendo ela se sentir uma mulher amada, melhorando a conexão, a conexão íntima, a experiência íntima entre nós? Tudo bem? E assim também, a esposa vai perguntar, como é que eu posso saciar essas quatro necessidades primárias no meu marido, no meu namorado, no meu parceiro? Como que eu posso contribuir para que haja mais certeza, estabilidade, mais conforto, mas também ao mesmo tempo, como que eu posso também quebrar rotina, fazer coisas diferentes, viver uma experiência nova, positiva, juntos? Como que eu posso fazer ela, fazer ele se sentir mais importante, validado, seja como homem, como pai, como esposo? Como que eu posso aprimorar essa necessidade de conexão com ele, com meu esposo, com meu namorado? Enfim, é importante os dois estarem atentos de qual seria a melhor estratégia, o veículo mais eficaz para saciar essas quatro necessidades primárias. Em seguida, nós vamos ter as duas necessidades do Espírito, ou necessidade da alma, que é a necessidade de crescimento e a necessidade de contribuição. Então veja só, é fácil a gente perceber, compreender, que a felicidade depende muito do sentimento de progresso. É verdade? Então, quando nós decidimos fazer parte de um relacionamento com alguém, tanto a curto, não apenas em curto prazo, mas sim em médio prazo e longo prazo, nós queremos sentir que estamos tendo progresso. Nós queremos experimentar crescimento pessoal, crescimento espiritual e emocional. Não é verdade? Porque isso reforça muito a experiência de felicidade dos dois. Quando os dois estão crescendo junto, progredindo junto. Aí eu pergunto pra você, se você é casado ou solteiro, é importante que você tenha clareza de objetivo, como é que estão teus sonhos, como é que estão as tuas metas. Para esse ano ainda, o que vocês querem realizar junto? O que você quer realizar? Para os próximos dois anos. As metas de vocês, cadê o livro do sonho, o caderno dos sonhos, está tudo claro entre vocês, com vocês? Porque é muito importante que os dois possam focar em experimentar progresso, crescimento junto. Tudo bom? Muito bem. A sexta necessidade, Adonias, qual é a sexta necessidade? A sexta necessidade é a necessidade de contribuição. Contribuição. É muito importante que a gente considere. Por exemplo, na natureza, uma árvore que cresce, ela se reproduz, chega um momento que as folhas começam a secar, e a folha seca e ela cai. Percebe? Quando ela fecha o ciclo de contribuição ali na árvore, ela cai. Certo? E lá na Bíblia também a gente vai ver lá. Portanto, toda árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Então, é importante a gente reconhecer que a vida não é apenas sobre mim, mas é sobre o outro, é sobre o nós. Como que eu posso contribuir além? Como que eu posso contribuir com os meus dons, com as minhas habilidades, para tornar esse mundo um lugar melhor? Certo? Então, é importante o casal se preocupar. Como que focar, considerar a possibilidade de poder contribuir além? De poder, talvez, ser um exemplo, ou contribuir de alguma maneira para a comunidade, para o país, e assim por diante. É sempre importante procurar contribuir de alguma maneira, de uma maneira construtiva. Certo? Pois bem, aqui nós encerramos então a psicologia das seis necessidades humanas e eu espero ter sido contribuição para você ou para vocês. Tudo bem? Até a próxima! Tchau!